Oi meninas, bom dia! Vamos lá para mais um Ari na cozinha. Fiz esse bolo, eu gosto muito dele, um bolo bem simples de chocolate, bem gostoso, vale muito a pena. Já deixei os ingredientes bem aqui no início para vocês. Bom, então eu começo misturando, meninas, os ingredientes, os líquidos. Ali são uma xícara de açúcar, uma de leite, também coloquei uma xícara de óleo, tá? Essa minha xícara tem 240 ml, tá bom? Se você quiser colocar menos óleo, também pode. E na receita eu coloquei 3 ovos, tá? Um ali deu uma estouradinha quando eu bati ele para quebrar, mas eu coloquei 3 ovos e dá super certo, tá? Não tem erro essa receita, eu gosto bastante de fazer aqui em casa. Então bora lá! Vou colocar primeiro ali, meninas, o açúcar, né? Gosto de estar fazendo assim. Fica mais fácil colocar esses, os molhados, né? Que eu chamo. Daí os 3 ovos e ele é inteiro, tá? Não precisa separar nem clara nem gema. E a xícara de óleo. Se você não quiser colocar toda, como eu falei para vocês, você pode colocar metade. Mas fica tranquila, pode colocar ela cheinha, que também vai dar super certo, não vai ficar aquele bolo oleoso, sabe? Vai dar bem de boa aí. Então eu vou mexer um pouquinho, eu gosto de ir mexendo conforme eu vou colocar os ingredientes, que fica melhor, né? De já ir agregando um no outro. Então misturei ele um pouquinho. Eu não tenho fuê, tá? Ó, agora eu vou colocar o chocolate e é bem nessa sequência, tá? Eu sempre coloco um pouquinho, mexo e depois coloco o restante. Como eu falei para vocês, eu não tenho fuê, preciso urgente comprar um. Já passou até aí da hora, eu que gosto bastante de fazer bolo, estou necessitando de um aí urgente. Assim que eu comprar um, mostrei no vídeo de comprinha para vocês. Então coloquei aí, como vocês viram, metade da quantidade de chocolate e a metade do leite, tá? Vou mexer ali mais um pouquinho. E colocar o restante do chocolate. Então vou mexer, mexe, mexe, mexe. Meninas, eu adoro fazer esse bolo, é uma receita bem facinha. Como eu falei para vocês, não tem erro. Só fazendo essa sequência que dá certo. Eu vou transferir ali, meninas, para outro pote. Porque esse meu, como vocês viram ali, ele é pequeno. Eu resolvi iniciar ali, mas eu vi que não ia dar de mexer bem certinho toda a quantidade da receita, tá bom? Então ali vou passar depois para um pote maior. E olha só como já fica bonito. Ah, eu fiz, como vocês viram ali, os ingredientes no início do vídeo, com nescau, tá? Você pode fazer com achocolatado, que você achar melhor. Só a cobertura que depois a gente muda ali a concentração do cacau para não ficar tão doce, tá bom? Então coloquei ali meia xícara de trigo, dei uma mexida. E agora eu vou colocar o restante da xícara. Como vocês viram lá no início da receita, são duas xícaras de trigo. E como eu falei, eu gosto de bater bem e ir colocando aos pouquinhos. Agora o restante do leite, né? Porque como vai ainda mais uma xícara de trigo, eu resolvi deixar o leite para bater depois. Olha como a massa já vai ficando bonita, gosto de ir testando. E agora sim, eu vou colocar ali a segunda xícara e daí tá ok. Agora é só mexer, ver como a massa vai ficar homogênea. Meu marido ama esse bolinho, a Isabela também. E eu amo a cobertura. Bom, então olha só como já tá ficando essa massa, meninas. Bem bonita, cremosa, tá? Então agora que eu bati bem, cortei ali a parte para mostrar para vocês. Mexi bem, é importante bater bem bonitinho a massa, né? Para ela ficar bem cremosa. Então, eu nesse momento já deixei ali a minha forma untada, enfarinei ela bem bonitinha, é importante não deixar nenhum buraquinho ali faltando untar. E eu não coloco fermento nesse momento, tá? Eu bato a massa, paro, unto a forma e daí sim eu volto para colocar o fermento. Daí o fermento para essa massa também é uma xícara... Uma xícara não, meninas, desculpa. Uma colher, né? E essa colher é a medida da própria tampinha da embalagem, né? Tanto da dona Benta como do pó royal, é a mesma medidinha. Então, eu sempre faço dessa forma, tá? Bato bem a massa do bolo. Mexo bem ali, unto a forma. Ai, esse bolo ficou maravilhoso. Podem fazer aqui, nossa... É muito simples de fazer, não tem ingredientes difíceis nem nada, né? Porque às vezes a gente quer fazer um bolo e não faz, às vezes, por ingredientes complicados, né? E separa clara, neve, isso, aquilo. Mas esse é bem simples, ele fica bem fofinho. Então, coloquei nessa forma ali, né? Essa redonda com o furo ali no meio. Minha forma guerreira, que já tá comigo aí um tempão. Porque a minha intenção com esse bolo é depois o recheio fazer tipo um bolo vulcão, sabe? Que o recheio ali eu já vou começar mostrando pra vocês. Então, vai no forno, meninas, a 180 graus por 30 minutos, tá? Às vezes pode passar um pouquinho. Ali pro recheio, então, vai uma lata de leite condensado. Também bem simples, tá, meninas? Super prático de fazer. Da marca que você quiser. E uma caixinha de creme de leite também. Pra fazer, meninas, a cobertura desse bolo, é importante você usar o chocolate 32% cacau, tá bom? Dá pra você também fazer com o Nescau, só que vai ficar bem doce. E o 32% já dá uma quebradinha no excesso do açúcar, tá? Então, ali eu coloquei a caixinha do leite condensado, creme de leite. E três colheres generosas de chocolate, porque aqui em casa eu amo chocolate. Eu e meu marido, né? Nós somos duas formigas, vocês já sabem aí. Quem acompanha mais tempo, gente do céu. Eu amo fazer sobremesa. Agora eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto. Eu sempre mexo antes na mesa e depois eu levo pro fogo. Aqui tá bem molinho ainda, que a gente já leva pro forno. É importante mexer bem, tá, meninas? Como não vai margarina ali, vai só de gordura o creme de leite. Ele quer grudar no início, mas aí você mexe bem que ele já começa a se soltar. Como vocês podem ver ali, ó, já tá... Quando você passa a colher, ele já quer se soltar do fundo da panela. É importante também ver bem certinho o ponto, pra ele não ficar muito duro. A ponto de você colocar em cima do bolo e ele não descer, sabe? Não ficar bonito, porque depois que esfriar, você tem que pensar que vai ficar um ou dois passos na frente de mais durinho, né? O seu recheio, tá? Então soltou do fundinho da panela. Testa ali a cremosidade e já pode desligar. Que depois de frio ele vai ficar bem mais durinho. Então eu já coloquei quente, assim mesmo, no bolo. E esse bolo ficou maravilhoso, meninas. A massa dele é perfeita. Vocês estão escutando aí um barulho da Isabela, né? Ela tá batendo aqui na porta. Vocês sabem, quem tem bebê é correria, né, meninas? Ela tá aqui comigo. Bom, então ali, já passei nas laterais do bolo também, que é importante, né? Deixar bem bonitinho nas laterais, tudo certinho. E a melhor parte é colocar ali o recheio dentro do bolo, né? Como eu falei, eu quero fazer um bolo tipo vulcão. Então eu fiz nessa forma, com buraquinho no meio. Mas você pode fazer na forma retangular mesmo e rechear ele, tá? Bem certinho aí, da forma que você achar melhor. Ai, meninas, que delícia que fica. Nossa, é maravilhoso. Como eu não tenho granulado aqui em casa, pra enfeitar o bolo, depois que eu vi isso, eu resolvi pegar esse pó de ouro, né? Ele é comestível, tá? Eu tenho ele aqui em casa. Eu sempre fazia bombons decorados, eu lembrei que eu tinha ele. E passei ali um pouquinho no meu recheio, que já tava um pouquinho duro. E agora é só partir pro abraço, né? Olha que massa macia. Dá de ver bem certinho ali no vídeo como ela ficou maravilhosa e vale muito a pena fazer. Ela fica macia. E como eu falei, esse recheio com chocolate 32% total, gente, dá uma quebradinha assim no excesso de doce. E é um bolo que você vai querer comer mais e mais pedaços. Não é um bolo enjoativo, tá bom? Então eu deixei ali meu dourado de chocolate, que pretinho, que ficou maravilhoso. Olha só que fofo, gente. Ai, com os moranguinhos, isso vai ficar perfeito. Mas agora eu fiz aqui pro café da tarde. Olha só a massinha deles. Bom, meninas, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, que eu vou amar te ter por aí. Por aqui, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo, amores. Tchau! Tchau!